O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você o ano todo. Esse é o plano. Sistal. Tecnologia em segurança. Monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E Supermercado Santos Reis. Bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia! Primeiro de dezembro é mais uma vez com vocês aqui no Toda Manhã. A gente começa o mês de dezembro, né? Como eu falei ontem, contando os dias para terminar o ano e a gente já entrar em 2016. Que a gente possa ter o mês de dezembro repleto de boas notícias, de realizações, de tranquilidade. E eu abro o programa de hoje falando de gratidão, de agradecimento. Agradecendo ao meu colega e hoje deputado, porque ele não deixa de ser meu colega, meu amigo, o jornalista, o Anderson Nogueira. Ontem, em uma linda sessão na Câmara Municipal, nós fomos recebidos, recebidos, né? A TV Azul foi recebida por ele de uma forma muito carinhosa. Onde nós recebemos uma monção pelos 15 anos da TV. O reconhecimento de um colega de trabalho, de um amigo pessoal, é tão importante quanto tudo que aconteceu lá ontem. Um discurso emocionado do Anderson, que me emocionou e emocionou também a minha família, aos nossos funcionários. E ele mostrou que ele não está aqui à toa, que ele faz parte dessa família e que ele não chegou onde ele chegou por acaso. Porque, para mim, o acaso não existe. Ele realmente é uma pessoa batalhadora, uma pessoa iluminada e que tem uma grande missão. E que está sabendo levar isso adiante. Então, o convite está aqui, que a gente... Tiago, dá um detalhe aqui. Ontem, junto com a TV Zoom, a InterTV Serra Mar, pelos seus 25 anos, o jornal A Voz da Serra, pelos seus 70 anos. Também, a doutora Saudade Braga recebeu o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e o senhor Lauro da Silva Leal. Então, foi um grande evento com a presença de uma Câmara lotada, um plenário lotado, muito cheio. E a presença de alguns vereadores. E a gente ficou muito feliz por essa homenagem. A gente tem as imagens, ó, passando as imagens. Aí está o deputado entregando. E aí, foi um momento muito emocionante. E que a gente guarda, graças a Deus, a gente tem como guardar isso, né? A TV nos faz essa... Meu filho, meu marido. E aí, é muito, muito emocionante esse momento em que a gente pôde, junto com o Anderson, esse momento de confraternização. Esse evento era para ter acontecido na Alerj, no Rio de Janeiro. Mas o Anderson trouxe a Alerj para Nova Friburgo. E essa Alerj itinerante, né? Que a gente sabe que funciona muito bem. A gente se sente na nossa casa. Mas com toda a energia que envolvia aquele momento ali. Então, muito obrigada, Anderson Nogueira. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. E eu espero que a gente continue junto nessa caminhada. e que você continue com uma qualidade que eu admiro em você. É que você sabe ouvir. E obrigada por a gente trocar sempre palavras. E saber que a gente pode fazer tudo com amor e doçura. Então, começamos toda manhã, como eu falei, falando de gratidão. Falando de agradecimento. E eu vou falar do nosso sorteio. Vamos mostrar. Olha, olha que legal. Época de Natal, supermercado. Aqui, ó. Imperatriz das Louças. A gente vai falar do supermercado Santos Reis também. Mas primeiro a gente vai falar da Imperatriz das Louças. Com nossos paninhos de prato. Você liga pra cá, 259-2003. Na sexta-feira vai sortear o nosso caminho de mesa, ó. E o processador, o mini processador. Vamos mostrar a imagem, Marconi? Pra que as pessoas possam ligar, ó. O mini processador. Tudo isso vai ser sorteado na sexta-feira, 259-2003. Quero mandar um beijo pra Lúcia. E sempre tem uma palavra carinhosa no Facebook pra mim. Mandar um beijo pra Dona Maria, lá do Catarsione. Também ontem deu um show. A gente teve o coral da terceira idade, gente. Foi a coisa mais linda. Elas cantando. Eu vou falar pro Léo convidar e a Amanda convidá-las pra vir aqui. Foi muito legal. Então, a gente vai falar dessas coisas todas. Lembrando que o clima de Natal começa a florescer dentro da gente. Como essa linda flor. A surgir dentro da gente. E que a gente possa fazer, deixar ele nascer, sim. Hoje de manhã, eu vi uma árvore muito interessante. Feita com os saquinhos, com as sementes das flores. Pra que cada um tire um saquinho e floresça durante o ano. E que a gente possa ter esse espírito. Hoje tem supermercado Santos Reis, na nossa cozinha. Trazendo todas as ofertas. E a gente tem também, doutora Solange, Flávia Daut. Terça-feira é dia da beleza aqui no Toda Manhã. E é muito bom poder contar com a sua audiência. Um bom dia pra você. A gente começa agora. Eu volto na cozinha. Você já conhece o supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Lanchonete. Padaria. Hortifrute. Açougue. E tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e paguem até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25. Bem no coração de Conselheiro Paulino. Você conhece o Clésio Anchieta. Ele pulsa no coração de Nova Friburgo. É um lugar muito especial. Com mais de 100 anos de tradição. Aqui se forma para a vida inteira. Aqui se plantam histórias. Se cultivam amigos. Se criam laços. Aqui formamos crianças e jovens em um ambiente alegre e sadio. Anchieta. Amigos para toda a vida. Para alguns é só uma linda panela. Para outros um ritual de sabores e aromas. Com muita gente boa reunida em volta da mesa. Tem gente que só enxerga taças de vinho. Outra é só um jarro exótico de vidro. Já quem ama sabe que são acessórios para celebrar o amor, o carinho e as alegrias da vida. Arabesco Home. Presente e decoração. O mais novo espaço da Arabesco para quem ama dar e ganhar presentes. Avenida Alberto Browne, 87 2523 8680. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronto, entregue e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. José Carlos Araújo. Cheguei. Venha para o Complexo Esportivo Arena. São dois campos oficiais de futebol só site, cobertos e com grama sintética padrão FIFA. Além de amplos vestiários completos equipados com sol no vapor. E a garotada não fica no banco. A Escolinha Arena de Futebol Só Site prepara o seu filho para a prática do esporte mais querido do Brasil. Já no Arena Fitness, são mais de 500 metros quadrados com equipamentos de última geração. E atividades acompanhadas por profissionais experientes. E quando a fome entra em campo, você vai para o Arena Grill. Aproveite o estacionamento exclusivo e a variedade do nosso centro comercial. Venha para o Complexo Esportivo Arena. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena, que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. E toda manhã a gente está de volta aqui na nossa cozinha, a gente vai fazer aqui, gente, um cupcake de chocolate. É rápido e prático do liquidificador, do jeitinho que eu gosto, que é rápido, saboroso. E que aí as crianças que já estão, né, estão de férias em casa e um lanchinho da tarde é uma dica ótima. Vamos lá, vamos fazer o nosso cupcake, ó. Começo colocando, quase que eu botei a árvore de Natal, divina. O ovo. O que a divina fala assim, é na série, ó. Óleo. Leite de coco. Opa, minha mão, aqui. Açúcar. Farinha de trigo. Eu e a farinha, a gente não se entende muito bem ao vivo. Ui! Ao vivo. Ó. Né, Divina? O estúdio ficou todo branco de farinha. O fermento. E o chocolate. Gente, isso é ridículo de fácil. Até você pode pegar as crianças pra ajudar em casa, ó. As crianças podem ajudar você. Vou primeiro dar uma mexidinha assim. pra gente poder... Não ter aquela coisa de ficar grudado. Vou bater. Enquanto eu bato, como eu falei no início do programa, todo dia é dia de Santos Reis aqui no Toda Manhã. O açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade. Padaria, com fabricação própria, lanchonete e hortifruti, onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher. Pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. Certo, um pouquinho mais de leite. Tô aqui falando, acho que vou botar um pouquinho mais de leite, porque tá bem... A massa tá bem densa. Vamos às ofertas? Olha só, parei pra pensar. Arroz ouro branco, tipo 1, 5 quilos, 10 reais e 95 centavos. Azeite extra virgem, quinta do cais, 500 ml, 7 reais e 95 centavos. Doce de leite frimeza, 400 gramas, 2 reais e 99 centavos. Feijão preto com o Brasil, 1 quilo, 3 reais e 99 centavos. Leite eleger, 1 litro, 2 reais e 49 centavos. Tá aí a oportunidade de fazer ótimas compras e com certeza você vai ser super bem atendido. E com facilidade, né gente? Estacionamento, cartão de crédito próprio, você também pode usar o seu cartão de crédito. Vá até o Santos Reis que você não vai se arrepender. A nossa massa está pronta. E eu vou rechear as nossas forminhas. Acho que pode ser assim, Diva. Acho que vai bem. É bem nada. Melhor na conchinha. Não posso lamber o dedo, né? Pode? Não, né? Falta do cação. De lambe o dedo em casa. Com a luz apagada, escondida. No meio da televisão eu vou falar, Annelise é porca. Colou o dedo, depois meteu a mão. O pessoal aqui da TV não liga não, tá? Que eles iam comer da mesma maneira. Mas a gente tem que sempre passar bons hábitos, olha. Gente, não é por nada não. Tem coisa mais gostosa que você lamber. Tigela de bolo no final. Aquela tigelinha de bolo. Ai, meu Deus, que fica. Não tem. Ó. Aí você vai preenchendo. O forno já tá pré-aquecido. 180, né, Diva? Você falou? Você deixa no forno e serve pra criançada. Normalmente em férias, as crianças chamam o vizinho, o amigo da escola, o primo, vem passar férias. E a gente mora numa cidade privilegiada, né? Todo mundo quer passar férias em Nova Friburgo. A gente sente calor de manhã, mas de noite tem um ar-condicionado natural. Ó. Já foi um monte de lugar que eu nunca vi igual. Eu sempre falo, a gente tem que fazer com a nossa cidade igual mãe com filho. O filho pode ser levado, não gosta de estudar, mas pros outros falam, meu filho é... Você precisa mentir também. Mas fala assim, ah, mas meu filho... Gente boa, a gente tá da idade, tá correndo atrás. A gente tem que fazer isso com Nova Friburgo. Essa mania de a gente meter o pau na cidade toda vez que me perguntam. Nova Friburgo, maravilhosa. Recuperada? Recuperada. Gente, senão as pessoas não vão chegar até aqui. O turista não atravessa, não sobe a serra. As empresas não vão querer investir aqui. Então a gente tem que tratar a nossa cidade igual uma mãe com a sua filha. Tá bom? Ó. Aí a gente preenche aqui. Antes de terminar esse bloco, deixa eu só mostrar pra vocês que chegou agora aqui, que eu tinha pedido nada pra trazer. Tiago, vamos dar um detalhe aqui na nossa... A nossa moção, ó. A moção que a gente recebeu ontem do deputado estadual, o Anderson Nogueira, que vai ficar pendurado ali no lugar de destaque na TV Zoom e que a gente tem muito orgulho dessa premiação. A gente vai pra aquele intervalo rapidinho e eu volto, porque hoje é dia da beleza e tem Flávia Dauti. E a Manda. E você, já conhece a Curvis? A Curvis é uma academia para mulheres com método rápido, seguro, divertido e eficiente para cuidar da saúde e entrar em forma. Com 30 minutos de ginástica, você queima até 500 calorias por aula, sempre com acompanhamento de profissionais especializados no método. Não perca mais tempo. Venha para a Curvis e surpreenda-se. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Internet 20 Mega, mais telefone 200 Minutos e antivírus profissional por apenas R$ 89,90. Você só encontra aqui. Giga Link, internet, TV e telefone. Tudo em um só lugar. Assine já. Friburgo Time Express. Suas encomendas, assegurada com seriedade e transparência para a sua tranquilidade. Você manda, nós entregamos. Você encomenda, a gente traz. Friburgo Time Express, com representantes em todo o Brasil. Fale com o Juco ou sua equipe. Friburgo Time Express. 40 anos no mercado de transporte. É por isso que afirmamos. Quem sabe o que faz, faz melhor. Nogueira Plantas, 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente, presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Campanha de Natal. Faça uma criança feliz neste Natal. Doe um brinquedo na Igreja Santa Edivirges, no Vale dos Pinheiros, na Praça do Viagra ou em diversos pontos distribuídos pela nossa cidade. Doe um brinquedo. Faça uma criança feliz. A sua participação é muito importante para nós. Deus abençoe a cada um. Padre Leão agradece. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais. E oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. E o Toda Moia está de volta e a gente não esquece de falar que toda terça-feira é dia da beleza. Já falei que aqui nos nossos estúdios já está Flávia Dauti. Mas agora é hora da Cristal Estética, que tem uma dica para você ficar muito bonito para o verão. Já se preparado. Chegar na praia é branquela não, né? E poder usar uma saia, um vestido. Vamos lá, doutora Solange, sempre trazendo a informação. Olá, sejam bem-vindos à Cristal Estética. O verão está chegando, o sol já está aí. As pessoas estão começando a se organizar para ir para a praia, para a piscina e tem que botar biquíni. Está muito branquinha. Então, esse recurso que a gente oferece aqui na Cristal, que é o autobronzeamento. Para botar a paciente um pouquinho mais moreninha, aquela pele um pouquinho mais moreninha, aquela pele que fica muito branca durante o inverno. E aí, com o autobronzeamento, a pele vai sofrer uma pigmentação. O que é o autobronzeamento? É uma substância, que é a de hidroxacetona, que a gente espirra, a gente faz um spray, fazendo uma coloração nessa pele. Essa substância, ela vai interagir com a camada superficial da pele e dando um aspecto de bronzeado. Não é estímulo de melanina, não causa câncer e não causa envelhecimento da pele. É só para a pele ficar mais bonita. A gente mora no país tropical, a cultura nossa, a cultura brasileira, é cultura de pele bronzeada. E aí, então, a gente pode ficar bronzeada sem precisar ter os danos dos raios ultravioleta, dos raios do sol. Nós vamos mostrar, então, esse procedimento sendo feito numa paciente. A paciente já está preparada aqui. Ela colocou um biquíni, porque ela quer ter a marquinha do biquíni dela. E aí vai ser como se ela tivesse ido para a praia. Aquele motor tem um compressor, no qual faz uma... potencializa esse spray. foi colocado um líquido de auto-bronzeamento, que é aquele líquido que a gente vê na ponta da pistola, que foi escolhido de acordo com o tom de pele da paciente. Nós temos três tons. e nós temos três tons.